Há mais de meio século, a Shimano tem sido a referência em engenharia de precisão no mundo da pesca. Desde 1970, esta marca japonesa tem se destacado não apenas pelos seus produtos, mas também pelos processos de fabricação que definem padrões de excelência. Apresentamos a carretilha de pesca rotativa da Shimano, uma verdadeira obra-prima da tecnologia de pesca. Com controle de embreagem aprimorado, essa carretilha oferece uma capacidade de arrasto excepcional, proporcionando o máximo de controle e desempenho. O poder do freio mecânico proporciona um controle preciso sobre a liberdade de rotação e a manivela intercambiada da Shimano adiciona praticidade e conforto à sua experiência de pesca, dando a opção de colocar a manivela no lado direito ou esquerdo. Essa não é apenas uma carretilha, é uma extensão do seu domínio sobre as águas. Shimano, inovação que redefine a pesca. Adquira a sua e experimente o poder da precisão japonesa. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais, que a recomendo demais, trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!